E essas queimadas e o tempo seco contribuem para a queda da umidade relativa do ar. Presidente Prudente está em alerta. A umidade média é de 20%, número considerado baixíssimo e perigoso para a saúde das pessoas. O repórter Rubens Nakato fala ao vivo da cidade. Nakato, bom dia pra você. Me diz uma coisa, nesse horário do dia a situação fica ainda pior, né? Bem pior, viu, Jéssica? O dia é muito bom. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, a gente estava na região central da cidade conversando com as pessoas hoje pela manhã. Essa umidade relativa do ar aí na casa dos 20% prejudica muito a saúde do pessoal. O pessoal reclama muito aí de problemas respiratórios, muita nariz entupido, né? Isso incomoda mesmo. Pra saber um pouco mais sobre o que pode causar esse tempo seco, eu tô aqui com o doutor Paulo, que é pneumologista. Doutor, o que mais as pessoas desenvolvem nesse tempo seco? Boa tarde. Boa tarde. O que mais desenvolve nesse tempo seco, sujo e frio, é o fato de que a nossa via respiratória deve entrar um ar aquecido, filtrado, umidificado. Por isso, temos o grande desenvolvimento de doenças alérgicas que se acentuam nessa época do ano, como por exemplo, rinites alérgicas, sinusites alérgicas, crises de asma, crises de bronquite, crises de conjuntivites alérgicas também e as doenças infectocontagiosas. Seja as doenças virais, como por exemplo, conjuntivites virais, resfriados, gripes, até casos mais graves de doenças bacterianas, como pneumonia, sinusites, infecções de ouvido, azotites, amidalites, faringites e infecções no aparelho respiratório baixo, tráqueo bronquites. Doutor, agora o que o pessoal pode fazer em casa, às vezes, pra amenizar um pouquinho aí esse sintoma? Bom, o principal é a hidratação corporal e hidratação da via respiratória. Para hidratar a via respiratória, devemos instilar, pingar, nas nossas narinas, soro fisiológico, soro habitual. Além disso aí, uma boa hidratação oral, que requer aproximadamente 2.000 a 2.500 a 3.000 ml de líquido, como por exemplo, água, chás, água de coco e também, evidentemente, suco de frutas. Isso é importante. E além disso, o ambiente que nós também devemos sempre cuidar, colocando de preferência recipientes, vasilhas com água, toalhas molhadas, que sempre ajudam a umidificar melhor o ar que nós estamos respirando. Tá certo, doutor. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui com a gente.